A Ubi tem a conta da marca corporativa da Unilever, a gente vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo e aí surgiu a oportunidade esse ano da gente trazer, apresentar o Neymar para a Unilever. Na verdade o Neymar a gente já sabe que virou uma verdadeira referência, um ícone, né? É uma imagem legal, um cara vencedor, um cara que tem uma postura humilde, carismática, né? E essa trajetória dele, embora tão curta, já traz uma cara nova para o futebol, até porque tomou a decisão de ficar no Brasil, isso foi muito legal. Associando a isso, nós estamos 82 anos no Brasil, uma companhia que está em 100% dos lados brasileiros. A gente achou que ia ter um fit muito legal de você trazer o Neymar, um trabalho de longo prazo, é um contrato de até 2014. Ele vai, obviamente, associado no Unilever, uma das principais marcas nossas e categorias, vamos fazer campanhas com ele, então vai ser muito legal. Vai ter todo um território comum entre Neymar e Unilever que vai gerar um impacto legal para o Brasil, que a gente acha que tem essa questão de proximidade. E não podemos deixar de considerar que às vésperas de uma Copa do Mundo, embora há dois anos e meio, mas está muito próximo, os olhos estão montados para o Brasil. Então investir num ícone local, uma empresa global, mas tão associada a uma cultura local, faz a diferença. Estou muito feliz, tenho que agradecer a todos que estão confiando no meu trabalho, espero que a gente, como eu falei, possa fazer uma parceria muito, muito gloriosa. Sem dúvida, a chegada do Neymar, ela causou muita energia na equipe de vendas, a gente tem uma equipe em todo o Brasil, a Unilever tem produtos no domicílio, em 100% dos domicílios brasileiros. Imagina para a equipe de vendas que trabalha esse mercado, a boa notícia de receber que o Neymar está chegando. Agora o Neymar faz parte do nosso time também, ele é um mais vendedor, gente de todo esse time. É o grande nome do esporte brasileiro, hoje do esporte mundial, então foi uma tremenda oportunidade que a gente vai ter aí até 2014 para trabalhar. E o Neymar funcionando como um grande embaixador da marca Unilever, assim como é o Bernardinho com o projeto do vôlei. Mas eu acho que é parte de um plano que a gente está aí desenhando até 2014 e o Neymar vai ser figura preponderante e central dentro disso aí.